E aí, para essa paciente com um quadro de diabetes de muito difícil controle, com uma resistência à insulina gigante, pode imaginar, paciente internada no hospital usando 300 unidades de insulina glargina, e ainda assim, mais os agentes antidiabéticos orais, e ainda assim, mantendo níveis glicêmicos bastante elevados. O que a gente pode fazer para ajudar essa paciente? Como que a gente faz para reverter esse quadro? Olha, nesse contexto, o único caminho é a investigação correta, porque se a gente fizer uma investigação adequada para esse quadro de suspeita de hipercortisolismo, a gente vai ter a oportunidade de oferecer o tratamento para a doença de base, se a gente chegar no diagnóstico correto. E olha, é muito importante que você saiba que o único médico realmente preparado para investigar a síndrome de Cushing é um endocrinologista. Não tem outro médico que receba uma formação, uma preparação para investigar essa doença. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.